Só na década de 80, mais especificamente em abril de 1981, Salvador ganhou outra concorrente, a Bandeirantes, que também pertencia à Rede Nacional. Quatro anos depois, foi implantada a TV Bahia, canal 11, transmitindo a Rede Manchete. Mas a filha caçula não tardou a nascer. Em 9 de novembro de 1985, entrava no ar a primeira TV pública do Estado, a TVE, do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, o IRDEB.